Se você chegou nesse vídeo, eu creio que você tem um sonho, assim como eu, e não importa qual é o seu sonho, tenho certeza que você vai lutar o máximo que você conseguir, com todas as suas forças, para você alcançar esse sonho e esse objetivo. E desistir não está jamais na lista que você criou para alcançar o seu sonho e o seu objetivo. Eu me chamo Rafael e eu tenho esse canal no YouTube, a qual você entrou aqui agora e se deparou com esse vídeo. E tentar ser um YouTube não é fácil, ainda mais quando você está sozinho. Eu tenho muitos YouTubers grandes, que têm ajuda de outras pessoas, conseguem com mais facilidade, pelo fato da pessoa já ter um nome e pelo fato de já ter amigos e pessoas para poder juntos ali fazer parte desse entretenimento que as pessoas assistem. Mas o maior sonho de qualquer YouTuber é alcançar metas. E a primeira meta que o YouTube nos dá é a placa de 100 mil inscritos. E é uma árdua caminhada. Difícil para conseguir, mas é noites, sem dormir, editando, criando conteúdo, postando os vídeos para que chegue até você, telespectadores para a gente poder alcançar esse tão sonhado número. E esse vídeo é para mostrar para vocês que chegou o dia a qual a gente ganha a nossa primeira placa do YouTube. E isso só foi nos concedido por causa de você. Você que chegou até aqui, assistiu os nossos vídeos, clicou no botão de se inscrever. E isso fez com que o YouTube visse o que a gente tem valor. E nos presenteou com essa placa que nós vamos apresentar para vocês neste vídeo. Então, está aqui o Daniel, sentado no sofá. O Davi estava aqui brincando até agora. Nós três agora vamos se unir, porque a gente quer mostrar algo para vocês. Como eu já falei aí na introdução. Então, vou ajeitar aqui as coisas e vamos conversar com vocês. Então, é o seguinte, galera. Vamos focar aqui, sentado aqui. Davi fica mais em pé, senão o pessoal não te vê. Fica aqui assim, ó. E o Daniel fica aí. É isso aí, galera, que eu falei aí para vocês no começo. Finalmente, graças a Deus, deu tudo certo. Graças a vocês. Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo hoje. E queremos só agradecer, né, Davi? Só agradecer pelo presente que nós conquistamos aqui hoje, nesse vídeo. E eu vou mostrar para vocês qual que é esse presente. Pega lá, Daniel. É o seguinte, galera. Esse aqui é o sonho de qualquer um que começa o canal no YouTube, né? O sonho de alcançar inscritos, de alcançar a monetização, né? E a gente já deu o primeiro passo e o YouTube mandou uma edição especial para nós aqui agora. E eu vou mostrar para vocês. E essa placa aqui é muito especial. Você nunca viu dela. É totalmente diferente. Eu acho que é a edição única. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a nossa placa do YouTube de um inscrito. A placa especial aqui de um inscrito. E esse um inscrito aqui significa que cada um de vocês é importante para nós. E isso daqui é para mostrar para vocês que cada inscrição é importante para uma pessoa que tem um canal no YouTube. Então, a sua inscrição é importante para nós. E obrigado até aqui. Estou até emocionado aqui agora. É muito difícil, sabe? As pessoas falavam que eu não ia conseguir. Mas aqui está a placa que nós ganhamos no YouTube. E então, a sua inscrição é importante para nós. E então, a sua inscrição é importante para nós. Bom, galera, brincadeiras à parte, né? Vou deixar aqui. Isso aqui foi eu que fiz, né? Obviamente, né? Não existe uma placa dessa. Foi eu que fiz. Mas na intenção já de fazer um entretenimento aí para vocês, né? Desculpa aí se pareceu que eu tinha ganhado mesmo, mas eu só tenho 1.300 inscritos. Então, é impossível de eu ganhar uma placa. A primeira placa é de 100 mil. Então, está longe ainda para mim. Está longe. Mas é trazer esse descontrair um pouco aí com as nossas brincadeiras, com as nossas ideias. Mas é isso aí, galera. A intenção era só para descontrair mesmo. Esse é o vídeo de hoje. Deixa o like aí. Se inscreva no canal e ajuda a gente a chegar lá nos 100 mil inscritos. E quem sabe, assim, a gente ganha a verdadeira placa de prata, né? E é isso aí. Esse vídeo ficou por aqui. É nós. Tamo junto. Valeu. Até aqui nos ajudou o senhor. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.